Muito bem, saindo do estado de Santa Catarina e vindo aqui para Minas Gerais, é difícil acreditar, mas aconteceu, viu? No município de Inhauma, na região central aqui do estado, houve empate. Os dois candidatos a prefeito, eles tiveram o mesmo número de votos e a decisão foi pela idade. O prefeito eleito de Inhauma, Max de Oliveira, o Zula, do Republicanos, disse que foi difícil acreditar no resultado das urnas. Ele e o único concorrente, Carlos Juvenil, do Solidariedade, receberam exatamente a mesma quantidade de votos, 2.434. Zula venceu a disputa por ser mais velho. Ele tem 62 anos e o adversário, 46. Na cidade de pouco mais de 6.200 habitantes, localizada na região central de Minas Gerais, não se falava em outra coisa. O concorrente de Zula, Carlinhos, que disputou eleição pela primeira vez, disse que não concorda que a idade seja o critério de desempate nesses casos. Ele pretende continuar na carreira política.